Música Surgem anjos proclamando Paz na terra, Deus louvor Vão seus hinos ecoando Nas montanhas ao redor Glória, Glória a Deus Nas alturas Glória, Glória a Deus Nas alturas Música Besou-nos de lhe cuidado Mas do céu lhe vem louvor Ele é o Salvador amado Vem merece o nosso amor Glória, Glória a Deus Nas alturas Glória, Glória a Deus Nas alturas Glória, Glória a Deus 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 Amém. 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 Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Dá um forte aplauso a Jesus, o Rei.